Ouvinte, no ar, debate noventa e oito. Oito horas seis minutos na Cataldomínio, estamos chegando aqui na Rádio Clube, pra mais um debate noventa e oito, sexta-feira. É o último programa do mês de setembro, hein? Hoje é dia vinte e nove de setembro, dois mil e vinte e três, ao lado dos companheiros. José Afonso, Edivar Santos, o Leite Souza e hoje com a Morgana Martins e o nosso convidado, o vereador Daniel Amorim, professor e vereador, nosso convidado de hoje aqui no programa. Vários assuntos, hein? Com a sua participação. Anota aí, três, oito, oito, dezessete e noventa e oito, até as nove da manhã. Em nome do Cicoba e Crédito Copa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Donelis Imóveis, compra, venda, construções, com o pato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense. Relojoaria Martins, loja nova, ampla, moderna, agora na Genouro Maciel. Ultragás, o gás mais vendido do Brasil. Facilita veículos, veículos novos e usados, três, oito, dois, três, oito, três, meia, dois. Summer Todos, cobertura, comunicação visual na Fátima Porto, três, oito, dois, um, meia, nove, zero, três. Colégio Leonardo da Vinte, compromisso com a qualidade do ensino. Unipam, educação que transforma. Zé Afonso, vamos fechar semana e um mês, né, Zé? Isso, e vamos fechar muito bem a semana e o mês. Aliás, depois de uma chuvinha gostosa, né? Afinal de contas, primavera precisa ter uma chuvinha logo no início. Tinha gente achando que já estávamos no verão. Na verdade, a primavera começou agora. Olha, bom dia, colegas, amigo ouvinte que nos ouve e nos vê. Nosso convidado, vereador, professor Daniel. Meu alô de hoje vai para nosso ouvinte, Antônio Bontempo de Almeida. É isso aí, olha, o Cicobi Crede Copa realiza a segunda edição do projeto Mês das Crianças, cooperar e semear sorrisos. Vai ser um fantástico mundo da alegria, de 4 a 22 de outubro, a carreta Trembala ficará estacionada em frente à Praça do Fórum. Os passeios vão durar cerca de 30 minutos, segunda a sexta, de 17 às 22, aos sábados, de 9 às 13, 16 às 22. Aos domingos, 16 às 12 e no dia da criança, 14 às 22 horas. A criançada também poderá se divertir no pula-pula, escorregador, cama elástica, senta-o-pé e tobogã. E no dia das crianças, distribuição de bolas, ioiôs e pipocas. Este ano, haverá a parceria do Sindicomércio Sesc com uma ação na Praça do Coreto, no dia 6 de outubro, com muitas brincadeiras. O projeto Espaço e Lazer contará com brinquedos, atividades lúdicas, oficinas, além de jogos recreativos, desportivos e eletrônicos, para que as famílias e a comunidade possam se divertir juntas. Durante os 18 dias, haverá barracas de alimentação na Praça do Coreto e toda a renda arrecadada na comercialização dos alimentos será destinada ao Fundo da Infância e Adolescência FIA de Patos. Para adquirir o ingresso, basta realizar compras a partir de 50 reais nas lojas associadas e identificadas. O ticket vale tanto para os brinquedos quanto para a carreta. Ouça nesse horário todas as informações sobre o projeto Mês das Crianças do Cicobi Crédito Copa 8 e 9. A Ultragás informa ao cliente e parceiro que o gás de cozinha continua no valor de 90 reais. Então, garanta seu gás 90 reais na portaria ou diz que 3823-3131. Combina entrega na sua casa. 3823-3131. Peça o seu gás. Gás 90 reais. Água galão 20 litros. 10 reais somente na portaria da Ultragás na Avenida Fátima Porta, em frente ao Marte Minas. E atenção, consumidor. Pegue sempre a nota fiscal do seu gás. É sua garantia de peso e procedência. Ultragás é o gás mais vendido do Brasil. Adivar Santos. Opa, estamos aqui, filmes e fotos, sempre com a graça de Deus. Fechando a semana, fechando o mês de setembro, né? Que é o mês onde se inicia a primavera. Mas esse tempinho é maluco, né? Agora mais fresquinho. Não, maluco não. Tá bom demais, Adivar. Agora tá bom. Maluco é o antes. Agora, né? Mas até ontem, meu Deus do céu, né? Suando mais que tampa de marmita. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos aqui na programação da rádio, fazendo aquele convite para que você também, amigo ouvinte, possa participar com a gente, passando aí a sua mensagem de áudio ou mesmo de texto no WhatsApp da Rádio Clube 9838181798. Este é o número. A sua participação é muito importante para nós. Bom dia. Summer, todos, coberturas, comunicação visual, trabalha com coberturas em telha, galvalume, termoacústicas, que são as sanduíches, policarbonato, lonas, todos residenciais, comerciais, personalizados, fabricação de tendas, windbanner, tóteis, serviço de comunicação visual para empresas, letras em PVC e acrílico, fachada de lojas, empresas de fabricação de portas de ACM sob medidas. Então, ligue 3821-6903 ou 99125-7197 ou direto com o vendedor Leo no 99279-9275-8887. na Avenida Fátima Posto 5565 ou no Instagram Summer Coberturas. Ô, Zé Afonso, apresenta aí o nosso convidado, Zé. Vamos lá. Já esteve aqui no nosso programa o vereador Daniel Amorim Gomes, o professor Daniel. E, antes de mais nada, vereador e professor. Aliás, professor vem primeiro, né? Vem. Professor e vereador Daniel. Já fizemos isso aqui ao vivo na ocasião, na época, mas ainda hoje, agora com a sua presença, a gente lamenta profundamente o falecimento do seu filhinho, Davi Amorim Ferreira Gomes, recém-nascido, filho de Flávia Ferreira e do vereador Daniel Amorim Gomes. Bom, o Daniel já foi presidente de Grêmio Estudiantil de Colégio, em Ouro Preto, trabalhou, mergulhou no cinema, no teatro, na música, enquanto cursava filosofia lá na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Após a graduação, ingressou no mestrado em Estética e Filosofia da Arte, investigando as relações entre arte e política. Quando voltou para a Pátria, professor formado, lecionou em diversos cursos de graduação do Unipam, Matérias, Cultura e Sociedade, Fundamentos da Educação. Atualmente, leciona Filosofia e Sociologia para Adolescentes no Ensino Médio da mesma instituição. E o êxito em sua primeira candidatura ao Legislativo Municipal, ele tributa aos valores apresentados em campanha e que nortearão a sua atuação parlamentar. Aliás, estão norteando-os quais sejam solidariedade, justiça social, valorização da educação e do meio ambiente, defesa da causa animal, promoção da saúde mental e, em suma, o comprometimento com o interesse público. Esse é o perfil do nosso convidado, Ramalho. Olha, Dornelis Imóveis tem o Residencial Luiz 15, uma dica para você fazer o investimento em imóveis, são dois quartos com suítes, apartamentos, sala, copa, cozinha, uma, duas vagas de garagem, tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, elevador inox, prédio semi-partilhado. Fica ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso do Pátio, se é próximo ao Cicobo da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403 e 19975-0493. Se você quer comprar, vender imóveis, acesse dornelisimóveis.com.br. 8h13 é a Funerária Patense em Minasafra Brasil, são empresas do Grupo Patense, está com promoção de aniversário nesse mês de setembro. Você que é nosso conveniado e está com duas ou mais parcelas em atraso no seu carnê, procure o nosso escritório na Prefeito Camundi, 984, no Lagoa Grande, Patos de Minas. Ou ligue 3823-8362 e tenha 50% de desconto no pagamento de suas mensalidades. Grupo Patense, serviços funerários, mãos que ajudam na hora da dor. Ô, professor Daniel, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bom dia. Bom dia, Jota. Antes, bom dia, Edivar. E queria mais uma vez, bom dia, caro Zé, agradecer pela apresentação caprichada, assim, a gente começa quase envaidecido, que o Zé faz. Costumeira apresentação, generosa e caprichada. Muito obrigado, Zé. Bom dia a todos, bom dia ao ouvinte. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Prazer é nosso. Ô, Zé, vamos lá, então, Zé. Pois é, e nós vamos direto, professor Daniel, no tema central que a gente colocou na chamada aí, que é a opinião do vereador sobre governança pública municipal diante da visão modernista pregada em campanha. Ficou um negócio, assim, meio filosófico, ou talvez uma coisa específica para outros locais. Enfim, a gente está generalizando isso e, evidentemente, que esse tema se aplica perfeitamente a Patos Minas. Tanto é verdade que, durante a sua participação em reuniões na Câmara Municipal, volta e meia você coloca isso, né? Mas como é que é isso? Você fala uma coisa em campanha e, de repente, na prática é outra? Não é cumprido aquilo? A visão modernista não é a que está sendo aplicada no momento? Como é que você sintetiza isso para os nossos ouvintes do debate 98? Opa, vamos lá. Começando lá em cima. Zé, tem uma frase que é conhecida, que diz, assim, que na prática a teoria é outra, né? Quando o sujeito começa a governar, ele vê que, ele percebe que certas coisas anunciadas previamente não condizem com a prática cotidiana da política. E se tornou uma norma, então? Quer dizer, você pode anunciar o que quiser no seu plano de governo e depois fazer diferente? Nada, a gente precisa cobrar isso. Eu estou... Durante a conversa, a gente vai lembrando de mais exemplos, mas vamos para o de ontem, né? Assim, e que não é diretamente ligado ao âmbito municipal, mas tem a ver com o apoio de políticos importantes aqui da cidade, que diz respeito ao aumento de impostos por parte do vereador Zema. Qual que é o discurso? Do governador. Eu disse o quê? Vereador. Opa. Do governador. Do governador Zema. Qual que é o discurso? Sempre foi o de combate ao aumento de impostos. Esse discurso é praticado aqui no município, é praticado por aqueles que aderem, que fazem parte da base do governador, mas que, quando vão votar, quando vão colocar em prática o discurso, produzem o contrário daquilo que afirmavam. Então, por uma margem estreita, ontem aprovou-se na Assembleia de Minas o aumento da alíquota do ICMS sobre determinados produtos considerados supérfluos. E essa aprovação teve uma margem muito estreita de votos, com quatro, quatro votos apenas, e contou entre esses votos que endossaram o projeto, o aumento de impostos, está o voto da deputada Ludmila Falcão. Tem inúmeras entrevistas, acho que até para vocês aqui, do atual prefeito, dizendo que o importante é não aumentar impostos. E aí, o governador que ele defende, que ele traz para almoçar em casa e tal, dizia isso em inúmeras ocasiões, afirmava isso, e na prática a coisa acontece de forma inversa. Então, o que a gente precisa fazer? Cobrar as contradições, apontar, lembrar, ano que vem, claro, quando o pessoal for estar tomando um choppinho, uma cervejinha, mais cara, a gente precisa lembrar, aqui, o aumento foi devido, e aos votos de quem contribuiu, determinou que o aumento acontecesse. Então, esse é um exemplo, agora a gente pode... É porque se aplica à realidade municipal, faz lá no Estado, mas, evidentemente, que os municípios é que estão envolvidos e que são atingidos diretamente. Aliás, isso aí vai afetar muita gente, porque esse aumento... Não é um monstruoso aumento, mas é um aumento de imposto. Porque muitos falam superfluo e tal. O que é superfluo? Por exemplo, refrigerantes. Todo aniversário de criança, casamento, eventos, tem um refrigerante. E aí? Olha para você ver, olha o impacto, o tamanho do impacto vai ser isso. Porque se fosse uma coisa, Daniel, mínima, eles não iriam aumentar imposto em cima de uma coisinha pequena ali, que não ia dar retorno financeiro. E aumentar sobre o consumo, parece que é o aumento errado. E os produtos escolhidos também, vamos lá, smartphone, telefone celular, que é, inclusive, muito utilizado pelas pessoas para acompanharem a política hoje. Esses caras são muito fortes em redes sociais, né? Eles vão ter dificuldade de, talvez, ampliar o público, que os segue, né? Isso não é o mesmo mais, tornou-se uma ferramenta. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho essencial. E de, de... É uma ferramenta de vida, por assim dizer, né? Nos dias que correm. Aliás, salva vidas até, viu? Salva vidas. Por que que não colocaram, não aumentaram o tributo, por exemplo, do jet ski, do jatinho? Esses não estavam incluídos ali. Então, assim, são escolhas políticas e aí são um pouco injustificáveis. Mas, assim, a gente tem que cobrar. Isso, né? E aí, a coerência do discurso. É uma coisa que eu... Também, um tema no qual eu insisto. A gente tem que cobrar pela coerência entre discurso e prática. Aliás, você chegou agora no ponto, né? Que é exatamente a linha central desse tema central da nossa conversa aqui hoje. Que é exatamente o que se fala na campanha e exatamente o que se cumpre na prática. quer dizer que quando se fala numa visão modernista, isso não existe? Quer dizer, mais uma vez, eu... Essa visão modernista, a gente precisa delimitar e conceituar melhor. Mas, assim, um outro exemplo, né? Relativo à máquina pública. Ah, tem que enxugar, tem que enxugar, tem que enxugar. Chega para governar e vê que o número de funcionários para executar as tarefas necessárias na prefeitura é diminuto. Então, você tem que contratar, você tem que criar cargo e tal. Aliás, foi um discurso de campanha que a prefeitura era um cabido de emprego. Exatamente. Isso, nesse ponto, né? E aí, quando você vai ver, tem pouquíssima gente realizando as tarefas que precisam ser realizadas e, sendo assim, as tarefas, às vezes, ficam morosas, ficam realizadas de forma, os funcionários sobrecarregados e aí você precisa modular o discurso, porque não dá, você tem que contratar. Tem a lei de responsabilidade fiscal que, por mais que você queira, ela tem que ser respeitada. Também, claro. Isso limita, mas, assim, o discurso não consegue ser confirmado, pela prática. É, vereador, tudo bem com o senhor? Bom dia, né? Bom dia, o seu modo de ver pegou mal para o governador do Estado essa alíquota, mesmo que alguns dizem que seja muito pequena, 2% só sobre esses produtos, mas pegou mal, no seu modo de ver, para o governador de Minas, eu acho que, eu acho que, com muita razão, as pessoas podem chamá-lo de incoerente. Simples assim. Por defender o aumento de impostos? Claro. Sim, um liberal, alguém que se diz liberal, teoricamente, aumentar, propor aumento de impostos, isso é frontalmente contraditório, com o discurso, com esse discurso apregoado por ele. Agora, metade desse recurso, de acordo com a lei que foi aprovada, praticamente a metade vai para o Fundo de Assistência Social. O senhor concorda com isso também? Eu acho que tem que abastecer, é claro, esses fundos, mas nós temos que compreender com que meios se abastece, e eu acho que tributando o consumo de certos produtos não é o meio adequado, de maneira nenhuma. E é preciso trabalhar com ampliação, com a irrigação de fundos, assistência social, é sempre uma área fundamental na sociedade em que a gente vive. Mas como se faz isso é que é o importante, e me parece, mais uma vez, que é aumentar tributos sobre o consumo de produtos que são consumidos cotidianamente, tem alimentação de produtos que são utilizados por atletas. Por exemplo, o cara na dieta dele é que aquilo é diário, não tem nada de supérfluo, é parte cotidiana. para o cenário municipal, você faz críticas na Câmara, volta e meia você diz com relação a projetos do Executivo, ah, mas tal, não sei o que, enfim, você tem algum exemplo, você pode citar alguma coisa que realmente é incoerente em relação à visão modernista pregada na campanha que se realiza hoje em nível municipal aqui de governo, a governança municipal? Pois é, tem uma série de projetos que a gente discute na Câmara, né? A estrutura, por exemplo, do Executivo, ela bate com o que foi pregado em campanha ou você acha que ela está fora daquilo que foi apregoado? Eu, eu sempre chamo atenção para, tem pautas que são históricas e que precisam ser preenchidas, né? E elas confrontam esse discurso que o senhor está chamando de modernista que é sempre de enxugamento. Então, por exemplo, a pauta histórica do movimento cultural era a da recriação, na verdade, o cargo já existiu de diretor de cultura, mas da recolocação desse cargo, vamos colocar assim, e foi feita recentemente. Então, foi, recriou-se o cargo de diretor de cultura. A gente advoga, por exemplo, e aí é uma coisa que não tem nada de moderna, assim, que são questões relativas ao meio ambiente. Eu acho que seria fundamental a criação de uma secretaria de meio ambiente que ela não ficasse subordinada à agricultura. Vejam só, pessoal, o quanto isso é importante. Nós estamos falando, vocês abriram o programa falando do tempo maluco, e parece maluco mesmo, mas talvez não seja maluco, talvez vá ser o comportamento normal do clima. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de uma média. E vejam, Patos, nesse mandato só, nós tivemos duas enchentes históricas. E se for aquilo que a gente falava em relação à pandemia, o novo normal, tem que ter alguém do meio ambiente para pensar a longo prazo e com visão estratégica sobre isso. Isso é fundamental nos dias de hoje. E você tem lá o meio ambiente que é uma diretoria sem orçamento, com quase nenhum feito para realizar por falta da escassez orçamentária, pouquíssima gente para trabalhar. Então, você não consegue avançar nessas questões. uma questão que é vital, o Zé está chamando de modernismo, eu chamaria de vital, fundamental, é a gente pensar estratégias, por exemplo, para combater essas situações de emergências relativas ao clima. Plano para combater... Será que nós vamos ter ano que vem uma outra enchente histórica? se a gente for pensar, a tendência é essa. E aí nós vamos ficar depois aprovando na Câmara um subsídio para quem perdeu tudo? É isso? Sim, né? A gente vai ficar agindo depois da tragédia acontecida? Aliás, a gente tem cobrado isso aqui, vereador, a questão daquelas casas. Primeiro começou com lotes, depois da casa de enchentes, ah, vamos distribuir lotes. Aí houve muito debate, críticas em cima, nós aqui fomos, nós criticamos que as pessoas não tinham condições de construir. Ninguém ia dar conta de construir. Pegar um lote e conhecer como? Para retirar aquelas pessoas ribeirinhas lá que tinham problema da enchente, tiveram, sofreram com o problema, houve promessas, e aí? Parou, ninguém veio falar mais nessa questão e as chuvas estão chegando. E aí, se tivermos enchente como você falou aí, e aí, como é que vai ficar a situação? O que se fez nesses meses, ano, em relação ao tema? Tem, há um plano, nós estamos passando por esse calor, cadê o plano de arborização da cidade? Essa é uma cobrança. Aí entra a questão do meio ambiente que você falou. Meio ambiente, cadê o plano de arborização? Isso é importante para ter sombra, para a gente escapar do calor. Mas isso tem sido cobrado, governador, vocês têm cobrado isso? Temos que cobrar. Eu acho que é uma pauta que talvez mereça mais luz, mereça mais atenção, e é uma cobrança que eu dirijo, inclusive, a mim mesmo, nós precisamos ter mais o meio ambiente sob foco. essa da arborização tem me chamado muita atenção. Nós precisamos lidar com esses problemas ambientais. E assim, como a cidade sofre como um todo, dá esse calor, as pessoas passam a utilizar mais água, é uma necessidade, e aí estruturalmente começa a faltar água em certos bairros. É quase que estrutural isso. E isso é o que a gente pode chamar de injustiça climática. Então, isso está sendo debatido, isso está sendo colocado, sempre são bairros periféricos. A prefeitura tem agido nesse sentido, tem se preparado para combater isso. Nós precisamos pautar e eu acho que a Câmara precisa cobrar de forma mais incisiva, eu concordo. Sem querer te atropelar, você falou lá atrás na questão do diretor de cultura. Sim. Ficou parecendo que ele era um cargo desnecessário, mas na verdade é um cargo necessário, precisava de um diretor de cultura. É um cargo necessário, certamente. É uma demanda dos... A Secretaria de Cultura é a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, então é uma secretaria ampla. E aí ali dentro sentia-se a falta de uma... de alguém para debater exclusivamente projetos no âmbito cultural. Você tem momentos importantes, um deles a gente está atravessando agora, que é o do recebimento da... da Paulo Gustavo. Isso está mais organizado, sabe? Foi muito importante a aparição da... isso cobrado, né? Dá para dizer que é uma conquista dos movimentos culturais de Patos. Muito bem. Nós temos que fazer um intervalo. O professor e vereador Daniel Muri é o nosso... o convidado de hoje aqui no debate. Você participa no 388-1798. O Edivar daqui a pouco coloca o povo no rádio. Olha, a Relojória Marques são mais de 62 anos no mercado, agora de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamentos de alta tecnologia, representa os óculos Raibã há mais de 30 anos. Se você quer um Raibã original, você vai encontrar lá. E mais, armações, lentes e óculos de grau é na Relojória Marques, loja bonita. Que loja, hein, meus amigos? Dá um pulinho lá. A Genuro Maciel fica ali próximo ao mercado municipal 8h30. O Colégio Leonardo da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos. O Colégio Leonardo da Vinci tem uma experiência acumulada de 35 anos comemorados, agora em setembro, sempre atual, investindo no ensino moderno, acompanhando os novos tempos. É muito bem avaliado pelos pais, alunos e funcionários da instituição, reflexo do comprometimento do ensino de qualidade que a escola oferece. A unidade 1 do Colégio Leonardo da Vinci na Paracatu 949-3826-8300. A unidade 2 na Tonzinho Amâncio 200-3826-8200. Colégio Leonardo da Vinci 35 anos de compromisso com a qualidade do ensino. Você participa no 388-1798. Olha, mês de setembro é especial na Facilita Veículos, hein? Para você que procura seu zero quilômetro com aquele atendimento e aquele desconto especial, descontos de fábrica para toda a linha de veículos zero quilômetro. tem bônus lá de até 10 mil reais. Isso mesmo. A melhor avaliação do seu veículo seminovo na troca. As melhores taxas de financiamento do mercado a partir de 1,2. Você financia, começa a pagar o ano que vem, em 2024. Planos de pagamento semestrais e anuais para produtores rurais. E a linha de picapos na promoção você precisa do utilitário. Sem falar em todas as opções de veículos seminovos disponíveis no estoque, são mais de 50 veículos para o cliente fazer o melhor negócio. Você pode acessar agora aí, www.facilitaveículospm.com.br que você tem acesso a todo o estoque da Facilita Veículos. Fica ali na Doutor Mancolino 821, anota aí o telefone 3823 8787. Direção Geraldo e Walter Lacerda da Facilita Veículos 8h32. Voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Vem com o Cicobi Crédito e Copa Trintou, Trintou Cicobi Crédito e Copa Trinta anos show de prêmios pra você. Quanto mais você usa os serviços e produtos mais chances de ganhar. Tem moto e Onix Rete pra você passear Smart TV e notebook pra navegar Dinheiro de montão você pode ganhar E também um afete touro pra você arrasar. Trintou, Trintou Cicobi Crédito e Copa Trinta anos show de prêmios pra você. Vem pra sorrir pra quem curte o caminho Então vem pra cá Bora juntos trilhar Encare seus desafios com um grande sorriso Faça sua história Pegando um novo lugar Um lugar pra ser feliz Pra valer a transformação Pra você seguir em frente Com sua melhor redição Você já pensou em garantir uma assistência completa para sua família sem comprometer seu orçamento? Então você precisa conhecer o Memorial Vita Com planos funerários a partir de R$ 33,00 por mês Você pode contar com uma estrutura completa e acolhedora pra cuidar de quem você mais ama Entre em contato no 34-3821-2714 e contrate seu plano Memorial Vita Humano completo, moderno e acessível Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar Voltamos a apresentar Debate 98 Momento Unipan Conforme temos informado o Unipan prorroga as inscrições para o MBA em gestão estratégica de pessoas Esse curso é ofertado pelo Centro Universitário de Patos de Minas e essas inscrições foram prorrogadas As aulas devem ter início no dia 27 de outubro As matrículas estão sendo realizadas na coordenação de pós-graduação pesquisa e extensão localizada no segundo piso do bloco A Mais informações podem ser obtidas no site da pós-graduação da instituição ou pelo WhatsApp 999-00-0837 O curso tem por intuito atender a demanda das empresas das empresas e das instituições que necessitam de um profissional apto para diagnosticar planejar propor implementar e avaliar as diversas intervenções em gestão de pessoas por meio de uma abordagem sistêmica e a estratégica nas organizações então agora você tem tempo se ainda não havia feito a sua inscrição tem tempo para esse curso MBA em gestão estratégica de pessoas do Unipam e não se esqueça está vendo aí o observatório momento importante também aliás muita coisa nova segundo semestre movimentado você deve estar sempre em contato com as informações do Unipam inclusive aqui nesse momento do nosso debate 98 Unipam educação que transforma oito e trinta e cinco trintou olha preparados para a celebração mais aguardada do ano o Cicobi Crede Copa completa trinta anos e preparou uma festa incrível para seus cooperados já imaginou participar de um show de prêmios com mais de quarenta itens incríveis em jogo demais não acompanhe mesa a mesa a divulgação dos prêmios e boa sorte o Cicobi Crede Copa trintou já já o Edivar coloca o povo no rádio e a Ultragaz informa você nosso cliente parceiro que o gás de cozinha continua no valor de noventa reais então garanta seu gás noventa reais na portaria ou diz que três oito dois três trinta e um trinta e um combina entrega na sua casa diz que três oito dois três trinta e um trinta e um peça seu gás noventa reais e a água galão vinte litros por dez reais somente na portaria da Ultragaz na Avenida Fátima Porta em frente ao Marte Minas e atenção consumidor pegue sempre a nota fiscal do seu gás é sua garantia de peso e procedência Ultragaz é o gás mais vendido do Brasil você continua participando no três oito oito dezessete noventa e oito e Dornelis Imóveis o Residencial Luiz 15 que dica meus amigos pra você fazer investimento em apartamento em dois quartos suíte sala copa cozinha uma duas vagas de garagem sacada na sala no quarto porcelanato bancada em granito gás canalizado aquecedor solar esquadrias em alumínio o prédio é sempre partilhado tem elevador inox o Residencial Luiz 15 fica ali ó na João Pereira da Silva Jardim Paraíso Pato você é próximo ao Cicope da Rua da Mata informações e vendas Dornelis Imóveis 99975 0403 e 19975 0493 se você quer comprar vender imóveis acesse dornelisimóveis.com.br Rede Varsantos Opa, agradecendo aqui as pessoas que estão participando conosco obrigado pelo carinho de sempre o Chauzinho da Doriada você conhece muito bem perguntando aqui ó olá, bom dia pergunta pro vereador Daniel você não acha que o governador mineiro deveria cortar gastos ao invés de aumentar impostos é isso que eu tava comentando né Daniel é, cortar gastos né a situação tá complicada e fica aumentando tu quer que eu pois é assim rapidamente a justificativa é que a situação é das finanças é muito difícil ora já são 4 anos 5 anos de governo o que é que acontece que não organizou a casa enfim né não é esse também o discurso não pôs tudo em dia enfim então acho que o discurso é inconsistente pra onde você vai pra todo lado que você vai é uma prática na Maria Valéria bom dia sabe qual o único país que já estabeleceu o legislativo como revisor das decisões do judiciário ela tá respondendo que é Venezuela durante a ditadura do Pinochet é porque tem uma PEC lá não deram entrada lá lá agora do Domingo Sávio lá na na Câmara né pra poder revisar as decisões do Supremo conseguiram 175 assinaturas começou a tramitar ontem então é porque o final da mensagem Venezuela e Pinochet não bate é porque Venezuela Pinochet no Chile no Chile é verdade então ela quis dizer Venezuela e o Pinochet e o Pinochet é exatamente eu acho que enfim foi uma um lapso aí eu não vi o Domingo revisou do essa é uma boa discussão é é uma PEC legislativo e STF né é uma boa discussão porque mas é isso é muito comum em países onde se pratica a divisão de poderes isso a gente pode conversar também é uma PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal ela é do 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 deputado Domingos Sávio do PL de Minas Gerais já conseguiu 775 assinaturas e já começa a tramitar agora quantas assinaturas? 170 e 5 assinaturas é o apoio precisava de 171 né conseguiu 175 começa a tramitar já é isso é um bom tema pra gente discutir enfim prevalece a última decisão não tem essa coisa de derrubar isso é bobagem é mas a gente pode falar depois dessas relações e é comum isso né essas essas disputas entre legislativo judiciário porque eles na verdade eles cooperam no entendimento assim do sentido da Constituição né então isso acontece é é natural que seja assim onde existe a divisão de poderes ou seja mais uma emenda na Constituição é vamos ver a dona Lourdes está te cobrando aqui professor é dona Lourdes segundo ela de uma outra oportunidade fez a cobrança a respeito da iluminação na praça do Copacabana já faz um ano e está todo mundo escuro lá o que se pode fazer para ajudar esse povo não é dona Lourdes vai chegar aí vai no Copacabana é até porque ó uma coisa é que a resposta que vem é a seguinte dona Lourdes eles vão trocar toda a iluminação da cidade né renovar trocar enfim então uma hora vai chegar assim com o tempo com mais ou menos tempo mas eu vou perguntar dessa situação do Copacabana e a gente encontra a senhora para responder ela pode te procurar no gabinete pode no gabinete pode passar meu celular para ela não tem problema tem que dar uma atenção especial aos bairros né olha o Cleuto está parabenizando o Daniel pelo seu trabalho e mandando um abraço ele foi seu instrutor na autoescola ô rapaz eu lembro dele foi seu instrutor figura tem tempo figura boa rapaz vamos lá a Leilinha um abraço um abraço valeu pela lembrança a Leilinha mandando um abraço também para você qual a avaliação que você faz sobre o trânsito do Patos de Minas um problema antigo porta da escola principalmente marista nós íamos entrar nesse aí aí ela ela bom ótimo bom nós íamos entrar nesse aí já já é rapaz vamos então é isso o trânsito quem pergunta a Leilinha Leninha Oi Leninha então nós temos um problema mais uma vez relativo conheço a Leila ah desculpa Oi Leila bom dia Leilinha então Oi Leilinha não sabia que era Leilinha esposa do Ed do Ed do seu xará queridos trânsito vai mal não é assim também pouca gente na secretaria e mais fez-se uma opção difícil em relação às mudanças que a população deseja que aconteçam por que a opção foi pra foi por contratar empresa uma empresa terceirizada pra fazer uma série de estudos e só depois de concluídos esses estudos as alterações ocorreriam só que esse processo falhou né gente a primeira empresa terceirizada abandonou não funcionou não funcionou não sei por que razão então nós foi necessário fazer uma outra licitação pra trazer uma outra empresa e tudo isso faz com que tudo demore muito né então assim pode ser que ele termine o mandato sem que nada efetivo no trânsito seja produzido pelo menos em larga escala como se espera agora é interessante a empresa primeira empresa se o que ela fez não for aproveitado por essa nova empresa ficou esquisito não tem que ser pagar uma empresa que não fez o serviço ô Daniel os vereadores na minha opinião eu falei isso aqui inclusive em outros programas os vereadores tem que cobrar do executivo um relatório do poder executivo com relação a essa empresa porque não é simplesmente você jogar pelo ralo o dinheiro que foi jogado pra contratação da empresa e depois não acontecer absolutamente nada não tirou a empresa pronto até logo foi embora e o dinheiro eu concordo as informações dão conta de que a nova empresa contratada continuaria o trabalho ou seja aproveitaria esse o trabalho feito pela empresa que deixou a cidade que ganhou a grana e deixou a cidade não quis concluir o trabalho a gente precisa entender por que porque que essas licitações não acertam sempre não acertam nas empresas contratadas esses processos licitatórios são complicados mas a gente quer ver a coisa acontecer e não tem acontecido e assim mudança no trânsito a gente recebe o tempo todo e às vezes a gente cansa de pedir também e não ter retorno certo mas esse cansaço não é completo a gente vai continuar insistindo mas assim é essa coisa da solução também que uma empresa privada vem e resolve né não é assim né uma empresa a terceirização não consegue responder adequadamente aos problemas que que são apresentados não é que não tem solução mágica né os caras ficam ventilando vamos trazer empresa especializada e coisa e tal chegou um cara dessa empresa fez um papelão lá na câmara não respondeu adequadamente muito soberbo duas semanas depois ele largou não e deu pitaco inclusive na política de paz vocês não devem cobrar assim do prefeito eu me lembro muito bem foi embora e levou 169 mil reais o ouvinte preferiu não ser identificado outra contradição do discurso da gestão segundo ele é colocar pessoas que não são da área em cargos específicos como por exemplo coordenação de áreas verdes e partes cargo específico que não é composto por pessoas da área e sim por baguinhas políticas outra coisa sobre o plano de arborização com as chuvas as árvores caíram como aconteceu ontem aqui em Passos de Mestre se não me engano foram seis aqui em Passos de Minas não tem um plano de risco de queda de árvores urgente uma secretaria de meio ambiente como o vereador disse o ouvinte está concordando contigo tá aí então uma outra inconsistência de discurso é que todas as indicações técnicas qual o que gente todas as indicações foram políticas eu posso dizer assim rigorosamente políticas e esse discurso de processo seletivo isso aí uma hora dessa a gente não precisa nem falar sobre isso porque não tem veracidade não condiz com os fatos as escolhas são políticas você tem o que acontece é que assim você quer apresentar novidade e diz que vai fazer diferente fazendo escolhas técnicas com medo da política o pessoal parece que entra na política querendo dela se afastar é um negócio meio contraditório e assim tem escolhas políticas que são excelentes tem que ter a escolha política não é não estou dizendo que isso que as escolhas políticas vão dar errado não de jeito nenhum as escolhas podem ser políticas e técnicas só não precisa querer se esconder da política dizendo que as escolhas foram por um processo seletivo e tal que a gente sabe que é pra inglês pelo menos lá no início eu posso até dar exemplo porque passou no processo seletivo alguém que nele não se inscreveu você já viu isso em algum lugar do mundo? não, não vi então teve isso não, inclusive vários candidatos a vereadores derrotados foram 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 pro governo mas assim vamos lá vamos lá a Leilinha está até me lembrando aqui se eu não me lembro se o Nipan não tinha oferecido um plano para o trânsito não seria opção alguém falou alguma coisa sobre isso eu não tenho lembrança eu não tenho lembrança eu não me lembro também não não tenho lembrança bom, Devan daqui a pouco você fala mais porque nós temos que fazer mais um intervalo são 8h47 já já você coloca mais gente no rádio aí são todos coberturas comunicação visual trabalha com coberturas em telha galvalume termoacústica que são a sanduíche polo carbonato lonas todos residenciais comerciais personalizados fabricação de tendas wind banner totem serviço de comunicação visual para empresas letras em PVC e acrílico fachada de lojas empresas de fabricação de portas de ACM sob medida então ligue 3821-6903 e o 991-257-197 ou direto com o vendedor Léo 99275-8887 na avenida Fátima Porto 5.565 ou no Instagram Samer Coberturas você pode acessar 8h48 a funerária Patense de Minas Afra Brasil a empresa do grupo Patense está com promoção de aniversário neste mês de setembro você que é nosso conveniado está com duas ou mais parcelas em atraso no seu carnê procura nosso escritório na Prefeito Camundi 984 Bairro Lagoa Grande Patos ou liga 3823-8362 e tenha 50% de desconto no pagamento de suas mensalidades grupo Patense serviços funerários vamos que ajuda na hora da dor você pode continuar participando 388-1798 e a Relojaria Marques mais de 62 anos o mercado agora de casa nova instalações amplas modernas você quer um raibão original você vai encontrar lá na Relojaria Marques dá um pulinho hoje lá sexta-feira vai lá com calma para você escolher um presente você quer presentear no fim de semana lembrando que tem armações lentes e óculos de grau também na Relojaria Marques mais de 62 anos no mercado continua ali próximo ao mercado agora na rua Genor Maciel o nosso convidado é o vereador Daniel Mourinho você pode participar ainda daqui a pouco nós vamos para a última rodada o Colégio Leonardo Da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos o Colégio Leonardo Da Vinci tem uma experiência acumulada de 35 anos está sendo comemorada agora em setembro sempre atual investindo no ensino moderno acompanhando os novos tempos é muito bem avaliado pelos pais alunos e funcionários da instituição reflexo do comprometimento com o ensino de qualidade que a escola oferece a unidade 1 do Colégio Leonardo Da Vinci na Paracatu 949-3826-8300 a unidade 2 da Tonzinho Amâncio 200-3826-8200 Colégio Leonardo Da Vinci 35 anos de compromisso com a qualidade do ensino intervalo 8h50 voltamos já debate 98 retorna daqui a pouco aguarde Rádio Clube vem com o Cicobi Crédito Copa trintou trintou Cicobi Crédito Copa trinta anos show de prêmios pra você quanto mais você usa os serviços e produtos mais chances de ganhar tem moto e Onix Red pra você passear Smart TV e notebook pra navegar dinheiro de montão você pode ganhar e também um afete touro pra você arrasar trintou trintou Cicobi Crédito Copa trinta anos show de prêmios pra você nossa satisfação é que tá barato tá barato tá barato demais abobrinha menina berigela cebola média e chuchu um e noventa e sete abobrinha verde banana marmelo giló mamão formosa e pimentão dois e noventa e sete o quilo brócolis japonês e milho verde bandeja treze e noventa e sete cada banana prata extra quatro e setenta e sete o quilo mexerica pocã e vagem verde quatro e noventa e sete quiabo nove e noventa e sete o quilo cartão moderno você mesmo aprova no celular e tem até quarenta e cinco dias para pagar minha origem é aqui e desse solo sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil juntos nessa jornada o respeito a nossa missão na parceria com o produtor com tecnologia e inovação pode confiar a Urufino é confiança e parceria segura vem com a Urufino e imaginar a nossa agricultura Urufino Agrociência reimaginando os assuntos que estão na boca do povo estão no ar voltamos a apresentar debate noventa e oito oito e cinquenta e um na capital do milho essa aqui é pra você que quer comprar um veículo novo usado dá um pulo na facilita veículos é fechamento de mês não vai perder nenhum negócio pra você que procura seu zero quilômetro com aquele desconto especial desconto de fábrica pra toda a linha de veículos zero quilômetro lá tem bônus de até dez mil reais e a melhor avaliação do seu veículo seminovo na troca as melhores taxas de financiamento tem taxa a partir de um vírgula dois por cento ao mês e você começa a pagar só em dois mil e vinte e quatro planos de pagamento semestrais anuais pra produtores rurais sem falar todas as opções de veículos seminovos disponíveis no estoque mais de cinquenta veículos pro cliente fazer o melhor negócio veículos e todas as faixas de preço mais uma super novidade que é o site pra você acessar todo o estoque da Facilita Veículos www.facilitaveículospm.com.br você pode começar a negociar por lá Facilita Veículos na Doutor Marculino 821-3823-8787 direção geral de Uvaldo e Lacerda Edivar, fecha aí Continuou no PDT ainda? Sim É O pessoal tá fazendo cobrança aqui O sargento Bosco conhece? Sim Dizendo que você não procurou mais o partido Como é que tá essa relação entre o partido e o vereador? É Partido É um bom tema assim É difícil no no interior A dinâmica de funcionamento a partidos que aparecem surgem no período eleitoral Isso é difícil você ter uma dinâmica viva mesmo Eu concordo e assim da mesma forma eu fui pouco procurado enquanto integrante com cadeira no legislativo então assim construir um partido orgânico isso é difícil sabe com atuação cotidiana atuação partidária essa é de fato uma dificuldade nós vamos ter que enfrentar agora nesse momento já próximo às eleições então a vida partidária em cidade pequena ela é ela é difícil muito difícil de você atuar em nível partidário tanto que você não vê nada de partido nenhum nenhum tipo de igualação só aparece na época da eleição então eu concordo mas assim a ideia é tentar construir um partido que eu chamei de orgânico e assim com uma atuação com diretrizes claras com pauta bem definida nós vamos tentar fazer isso nos próximos aliás você nem veio falar em partido fora das eleições porque o partido ele quer os candidatos depois ele ele não direciona os candidatos né porque ele fica como você disse sem diretrizes sem pautas então quer dizer o candidato começa a fazer a sua maneira aquilo que ele acha interessante o que ele pregou na campanha mas enfim é preciso dos partidos né agora o ideal seria realmente que ele se organizasse melhor ô Zé vamos para uma última pergunta aí que senão não vai dar tempo ele vai ter que fechar a linha a gente teria tanta coisa para falar aqui essas decisões lá na câmara como é que você vê o adiamento de projetos a demora para resolver alguns projetos né olha o caso daquele projeto da professora Beto por exemplo o cartão de vacina na escola né quanto tempo Beto vista hoje a dia amanhã não sei mais o que e tal explica-se daqui explica-se dali tem um um embate na câmara entre direita e esquerda na sua opinião que direita a gente vê sempre a atuação do Zé Luiz por exemplo ele é um direitista né nato você se considera um esquerdista tem esse embate lá na câmara sim claro existe esse debate esse debate aparece não só na votação de projetos mas em falas em atitudes em análises e é bom que seja assim né agora há também então há posição posicionamentos e diretrizes e princípios que são meus e estão bastante afastados dos dele e de outros vereadores que disputam a direita lá disputam de forma acirrada para ver quem é mais de direita eu tenho notado que às vezes você fica sozinho não mas é parte né é um momento da cidade já foi diferente não dá para dizer que a cidade seja de direita ou seja de esquerda seja conservadora ou seja outra coisa isso está sempre em disputa a configuração atual é essa que está lá que vocês podem acompanhar existe realmente briga para ver quem é mais de direita e a maioria dos vereadores são né eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso mas essa disputa é salutária é disputa por projeto de cidade por concepção de cidade de mundo a gente debate às vezes né situações que extrapolam o âmbito municipal e é natural que seja sim é bom né quanto a demora nos projetos Zé Afonso também acontece assim tem projetos que são mais difíceis de serem entendidos as pessoas vão pensando nas consequências e debatendo e chegam demandas relativas aos projetos eu vejo esse processo também como natural não vejo problema nisso não porque tem projetos que não tem uma urgência para serem aprovados ou rejeitados né então isso é parte do processo legislativo bom nosso tempo está estourado ô Daniel o Edvar encerra aí com por favor eu queria somar um áudio eu vou pedir para você responder rapidamente porque o nosso tempo estourou vamos lá excelente programa de vocês eu queria aproveitar se o vereador que está aí presente falou o seguinte se cada pessoa plantasse uma árvore em frente de sua porta e cuidar de uma árvore cuidar de uma árvore não é problema é fácil nós teríamos uma cidade arborizada totalmente diferente do que temos hoje está sendo debatido está sendo colocado está sendo um tipo desse calor imenso que a gente tem a gente vê esses 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 países eles desenvolveram os Estados Unidos os países as ruas são totalmente arborizadas se anda em Patos de Minas não tem não tem árvore a prefeitura não obriga o cara planta uma árvore às vezes obriga na hora de dar o alvará para ele mas depois nem fiscaliza o cara vai arrancar a árvore porque não quer resumidamente um minuto Daniel para você responder é uma pergunta deixa eu colocar o nome da pessoa é o Márcio Ávila obrigado Márcio pela pergunta pelo comentário eu concordo com você inclusive a gente tinha que estudar a lei do Habits do Habits porque assim a pessoa planta e depois retira e está tudo ok não cuida não, retira a árvore consegue o Habits e consegue o Habits e depois corta a árvore porque tem que ter uma mudança de compreensão também tem gente que acha que a árvore produz sujeiras com as flores e não é gente isso tem que mudar a árvore tem um papel ambiental fundamental não é só de projetar sombra para a gente esconder do calor é complexo e é vital nós precisamos realmente de mais árvores na cidade e precisamos mudar essa consciência de que a árvore tem que observar isso porque não adianta você querer plantar uma árvore se você não planta árvore ideal adequada para aquele espaço bom nosso tempo estourou professor aí agora é a questão de se cobrar lá e quem sabe fazer até um projeto nesse sentido aí para a gente poder a questão do meio ambiente que você falou tem que aumentar tem que ter verbas tem que ter mais gente para trabalhar muito obrigado pela presença no programa posso? um segundo nós somos nós temos que cobrar nós somos cobrados uma forma de cooperar é através de cobrança é assim é uma forma de trabalhar e obrigado pelo convite pessoal obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente poder fazer esse debate franco aqui muito obrigado Zé Fons até segunda né Zé até outubro Zé Fons até outubro muito obrigado professor Daniel que a população interaja mais com os vereadores na questão da cobrança e sobretudo que os vereadores também trabalhem nessa questão da exigência da fiscalização dos problemas da cidade bom na segunda-feira a gente estará de volta um bom mês para todo mundo um ótimo final de semana se cuidem fiquem todos com Deus e eu gostei hoje viu porque os ouvintes interagiram né dando opiniões isso aqui é importante ô Diva Santos agradece a turma alguns né ficaram para trás aqui outros assuntos eu vou colocar na medida do possível que depois o programa radar Rafael Dioza perguntando Sapo Sobe vamos subir Sapu tamo lá Tô Diogo até daqui a pouco Diva grande abraço vamos embora agradecendo sua audiência o programa só volta agora em outubro em nome do Cicova e Credicova mais que um banco nossa cooperativa de crédito ornelles imóveis compra venda construções com o pato sabor e qualidade sempre presente na sua mesa Minasaf Brasil é empresa do Grupo Patense Relojaria Max Loja Nova agora na Agendor Baciel o Tragão